Vou acionar agora o Guilherme Alves, que está no setor Negrão de Lima, onde o carro, né, que era dirigido por um motorista de aplicativo, caiu numa cratera, a cratera se abriu no meio da avenida, próximo a uma fábrica de farinha, que tem ali, bem próximo, na divisa, né, do setor leste de Vila Nova, com o Negrão de Lima, bem perto da pecuária de Goiânia. Guilherme, bom dia pra você, como é que está, vamos só mostrar imagens, né, pra quem não acompanhou aqui no Goiás do Ar, no Balanço Geral Manhã, olha pra você ver, né, então, rompeu ali essa tubulação, algumas ruas ficaram tomadas pela água logo no início da manhã, quem estava saindo de casa para o trabalho, quem estava saindo, se deparou ali com água pra todo lado, e como é que está o trabalho de recuperação aí desse trecho, Guilherme, bom dia pra você. Bom dia pra você, Aluares, bom dia pra todo mundo acompanhando a gente, esse trabalho, inclusive, já começou, e a gente observa nesse exato momento, ali, a adutora, onde o problema foi ocasionado, inclusive o Marco Antônio, que é o superintendente de obras da Saneago, Aluares, está ao vivo comigo e vai falar com a gente sobre esse problema. Já foi diagnosticado o problema, como é que funciona agora, qual que é o prazo que vocês terão pra resolver de vez e liberar o trânsito aqui da avenida? Primeiramente, bom dia a todos, né, a nossa primeira preocupação realmente foi com a retirada do veículo, a gente ficou muito preocupado com relação à integridade do motorista, o Tiago, graças a Deus ele está bem, e a gente já encaminhou o carro dele para os reparos, que eu acho que esse é o mais importante, a gente conseguiu também regularizar o abastecimento de água aqui na região, não tem nenhuma unidade aqui que está sem abastecimento de água, né, e agora nós partimos então para a próxima missão, que é a identificação do problema, nós já verificamos o que é, agora é proceder com os reparos para a gente conseguir o mais rápido possível liberar a avenida Independência, né, nós estamos já retirando a primeira camada de asfalto, vamos agora retirar o cascalho, né, e proceder com os reparos, um reparo, não houve rompimento da adutora, eu acho que isso é importante destacar, ela está íntegra, houve um deslocamento de uma conexão, então o que que isso acontece, esse deslocamento? Tolores, a gente está mostrando bem o problema aqui, ó, do vazamento foi ocasionado por esse deslocamento, por que que acontece esse deslocamento que a gente está mostrando agora? A equipe técnica da Saneago, ela já está fazendo todo o estudo, o que parece aqui foi uma variação muito grande na pressão, mas toda a equipe técnica da Saneago já está fazendo estudo, já vão promover, fazer um projeto que, e a gente vai executar de forma que isso não aconteça mais, toda a equipe da Saneago, tanto aqui em campo, quanto lá nos projetos, nós já estamos resolvendo essa questão. Marco Antônio, continua comigo aqui, ô Loares, eu queria dizer o seguinte, os moradores, eu conversei com muita gente por aqui, eles reclamaram porque aqui nesse lugar, onde houve o deslocamento dessa adutora, o pessoal enfrentou um problema aqui, que foi a questão do leão, né, então eles passaram, teve a obra do leão que passa aqui por baixo, o leão é aquela obra que nós mostramos para melhorar a questão do abastecimento lá em Aparecida, e agora a gente está aqui com essa nova interdição e o pessoal precisa usar rotas alternativas, viu, Loares? Ô Guilherme, não é, eu queria que você perguntasse para o representante da Saneago, não é uma acusação, é uma curiosidade minha. Nós tivemos esse rompimento dessa conexão aí, aí bem pertinho, perto da pecuária, com a 5ª Avenida, com a dependência há pouco tempo, nós tivemos também mais um rompimento, em Anápolis nós tivemos, a pergunta é, a qualidade do material não é comprometida, ou esse tipo de serviço, o que está acontecendo, parece que não está tendo controle sobre a pressão da água, nós tivemos, repito, em Anápolis um problema sério, aí bem pertinho de onde você está, próximo ao parque de exposições de Nova Vila, tivemos também um problema sério, e agora nesse local, é qualidade do material, está tendo falha na implantação desse material, ou pelo menos o controle da pressão da água por parte da Saneago? O Lores faz uma observação importante, que aconteceu o rompimento em Anápolis, aqui perto da pecuária, e agora esse terceiro. A Saneago conseguiu identificar se há algum problema nas conexões, nas instalações, ou é a qualidade do material, o que é que tem ocasionado isso, ou a própria pressão da água que não se tem controle? É importante destacar a todos, que todo o estado de Goiás, nós temos milhares de quilômetros de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto. Esses casos pontuais que acontecem, acontecem e nesse sentido, a Saneago tem uma estrutura para tentar atuar da melhor forma possível, da forma mais rápida, para dar o menor transtorno para a população. Mas é importante destacar que é o nosso objetivo, não é para acontecer, quando acontece, nós tentamos fazer tudo da melhor forma possível e da forma mais rápida, para não dar o transtorno para o nosso cliente. Pois é, mas dá para saber o que é que pode ter ocasionado, material, pressão da água, o que é que tem acontecido nesses casos? Como são casos pontuais, cada um precisa de ser analisado. Esse caso aqui, por exemplo, nós estamos com a nossa equipe de projetos lá, nós estamos analisando as pressões, o que aconteceu. O que tranquiliza um pouco a gente aqui, que foi um deslocamento de conexão, não foi um rompimento, né? As nossas tubulações, por exemplo, ela é de ferro fundido, são tubulações grossas e que tem durabilidade de dezenas de anos, né? Esse caso específico foi um deslocamento e nossa equipe já está atuando lá para tentar resolver esse problema. Tá certo, obrigado, superintendente, pela participação. Lóris, só para mostrar o trânsito, a gente tem alguns cavaletes que o pessoal da SMM colocou por aqui para impedir o trânsito. O desvio está acontecendo mais alguns metros para frente e aí eu vou pedir para o Samuel girar para mostrar onde o pessoal está passando, pela rua 208, tanto indo ou vindo para desviar desse trecho que está interditado e, por enquanto, por tempo indeterminado aqui na Avenida Independência, Lóris. É, o trânsito ficou paralisado um bom tempo aí, né, para a instalação do Linhão, agora com esse rompimento também, problemas aí, né? O Guilherme Alves, ele volta a atualizar a gente daqui a pouco com mais informação sobre esse caso. Então, não é um rompimento, foi um rompimento da conexão, né? Rompimento da conexão.